Bom dia gente, acabou de ter um sonho, não sei, fala pra mim no comentário, bem louco, bem louco. Eu estava na uma loja que tinha uma parte atrás, tipo um parque, né? Então eu fui nesse parque, estava olhando pra tudo e eu vi uma menina e eu reconheci essa menina. Na verdade foi uma mulher, né? E eu reconheci ela. Mas eu pensei, nossa, eu não lembro, o que é essa mulher? Eu conheço ela. Então eu reconheci, eu lembrei, nossa, e minha mãe, porque minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos da idade. Então eu pensei, nossa, é minha mãe. Então eu pensei, nossa, eu preciso falar com ela, ela não morreu. Então eu estava andando, não tinha um caminho nesse parque e estava andando atrás dela e estava tentando chegar em frente dela pra falar com ela. Eu vi uma coisa, que é isso? Eu vi um jacaré, né? Porque aqui na flora sempre tem. Onde tem água, aqui nesse estado tem um jacaré. Você precisa tomar cuidado com isso. É sério, né? Eu não entro na água natural aqui, porque sempre tem um jacaré e cobra. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu vi isso. Então eu comecei a andar mais rápido, quase correndo atrás dela. E um jacaré e um jacaré apareceu e pulou pra mim, tentando a me pegar. Nossa, foi horrível, gente. Então ela estava tentando a me pegar, eu estava tentando correr atrás dela. E eu não podia, ela quase me mordiu, mordiu? Mordava? Morder, não sei. Ela quase pegou minha perna e depois eu não podia achar minha mãe. Interessante, né? Olha aqui. Eu tenho quase 30 anos nessa idade e ainda eu tenho acne. Que bom. Não é bom. Sou sarcástica. Gente, agora eu vou pro lugar que eu odeio mais no mundo. O supermercado. Nossa, eu odeio o supermercado. Ah, é uma coisa que não é tão divertido, sabe? Você gasta pra comida, mas é legal pra ter comida, né? E não é nada disso. Só que eu não gosto... Não sei, eu não gosto do supermercado, gente. Não gosto. Não, só não gosto. Mas olha, hoje é sábado e sabe o que eu mais gosto de sábado? Sabe? Sabe? Sutia esportiva. Meninas! Você já sabe, hein? Sutia esportiva é a melhor parte do meu sábado. É bem, bem confortável, gente. Graças a Deus pra tecnologia de peito. Então, vamos pro supermercado, tá? Tá bom, gente. A gente chegou no supermercado. E... A gente vai pro... A gente... Eu estou falando, tipo, vocês estão aqui comigo. Mas eu vou pro supermercado que se chama Aldis. Esse supermercado é bem legal, é bem baratinho. Mas é simples. Não tem marca, né? Eu sou comida. Mas olha, minha barriga aceita todo tipo de comida. Então, tudo bem. Mas... Eu vou te mostrar. É um supermercado um pouquinho diferente, né? A única coisa... Que eu preciso um quarter. Não sei como chamar quarter. Como você fala quarter? Gente, eu sempre coloco tudo na minha suti. Que nojento, hein? Mas... Ok. Você precisa colocar um quarter. Moeda de... Ah, eu tenho. Cadê vocês? Moeda de 25 centavos. Pra pegar um carrinho. E assim, elas não precisam pagar pessoas. Pra... Pra... Pegar todos os carrinhos no estacionamento, sabe? Então, vamos. Pra... Pegar. Oh, no, you definitely. Não é só fazer nada. Eu quiser com as dias de merda. Vamos fazer tudo de novo. Ah. Que era esse? Aqui. Elas não tiram as coisas da caixa. Então, acho que fica... Mais baratinho. Sabe? Petzels. Olha. Eu vou pegar. Tem dois tipos. Eu pego lá. Vou pegar. Também preciso necessidades de rinho, né? Não. Vou brincar, não. Não vou pegar rinho. Já tem rum. Fico de Nutella, sabe? Isso é a mesma coisa, mas não é o marco de Nutella. Dois dólares. Coisas pra casa. Mas só um pouquinho. Não é o tipo de Walmart. Walmart vende tudo pra casa, né? Mas olha, tem pudim. Olha isso. Coisa pra cabelo. Quinze dólares. Pra cama. Quanto do dólar. Ah. Coisas pra Halloween. Não gosto de Halloween. Então não vou comprar nada. Eu só posso gastar vinte e cinco dólares, né? Então eu tenho vegetal, tenho frango, tenho água, alguma coisa pra café da manhã. Não sei se eu vou chegar. Vamos ver. Olha, consegui. Um T3.19. E olha a comida. A única problema com essa loja é que elas não te dão sacola. Então você precisa trazer sacola pra você mesmo. E só isso. Eu podia comprar, mas depois eu vou gastar mais dinheiro. Então, não sei. Vamos levar as coisas pra carro e volto pra casa. Emprega esse. Emprega. Lota. Vai testar. Emprega. Então, pra quem que não me conhece pessoalmente, Você não sabe que eu odeio o supermercado. Odeio o supermercado. Acho que é um lugar de inferno aqui no cara de mundo, sabe? Eu odeio. Eu odeio o supermercado. Então eu fui lá. Tava tranquilo, né? Mas... Odeio o supermercado. E agora? Eu... Eu... Põe todo... Põe? Eu coloquei. Não sei. Me fala nos comentários. Eu coloquei tudo que eu comprei no carro. Pronto. Eu estou quase saindo. E eu lembrei. Oh, nossa. Eu não comprei refeição pra meus gatinhos. Então, eu tenho a escolha. Eu posso voltar pra lá, onde é bem caótico. Ou posso comprar em outro lugar. Acho que eu vou comprar em outro lugar. Gatinhos. Espero que eles amam. Me amam, sabe? Espero que eles entendam que complicado é pra ser mãe de gatinhos, sabe? Ah, gente. Olha. É bem complicado a vida, né?